Olá amigos do Café com Negociação, aqui Eduardo Fontoura, lá Marcelo Rosadilla e direto de Brasília, Rogério Neiva. Nosso convidado do dia é o juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região há 21 anos, foi juiz auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, é doutor em Ciências do Comportamento pelo Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, e mais, ele é desenvolvedor e instrutor do curso de Negociação Trabalhista de formato EAD. Vocês podem encontrar mais infos no negociaçãotrabalhista.com.br, sem cedilha e sem tio. Rogério, bem-vindo ao Café com Negociação. Obrigado Eduardo, é uma satisfação conversar com você, com Marcelo, e principalmente considerando a temática que muito me agrada, e vamos tratar mais sobre isso aqui, e registro também a minha satisfação em estar podendo ter essa conversa, ser compartilhada com aquelas e aqueles que acompanham o canal Café com Negociação, e assim espero poder contribuir, poder proporcionar uma pequena contribuição àquilo que já vem sendo feito pelo canal junto aos seus internautas. Obrigado, muito obrigado Rogério. Olá Marcelo, o conector dessas conexões, bem-vindo meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande prazer estar aqui de novo, Edu, e ainda mais com o doutor Rogério Neiva, que é um grande amigo, além de ser um grande profissional e admirado profissional. Tê-lo aqui conosco não tem valor. O Rogério e eu nos conhecemos lá em 2014, em Brasília, quando o Rogério estava na frente, no fronte da inovação no direito do Brasil, buscando a resolução de disputas, os métodos mais eficientes de resolver conflitos, e nos encontramos e desde então temos trocado muitas ideias, além de fomentarmos mais ainda nossa amizade. Então, Rogério, muito obrigado por tomar teu tempo para estar aqui conosco, para compartilhar tanto do teu conhecimento e experiência conosco. Tenho certeza que vai ser só a primeira vez de muitas, espero, e uma honra estar aqui contigo de novo. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Eduardo, só se me permite, pedindo de licença, por uma questão de consideração e sinceridade com os que acompanham o canal, né? Como a gente sabe, no processo civil existe um mecanismo chamado exceção de suspeição, que cabe para arguir a parcialidade do magistrado, né? Então, no caso, a fala do Marcelo, ela está devidamente arguída, porque a nossa relação, a relação de amizade impede com que ele seja imparcial no seu relato a meu respeito. Marcelo está suspeito agora. Tá. Mas, Rogério, me perdoa, eu não podia te receber aqui sem poder fazer uma busca da sua pessoa. Tudo que o Marcelo me trouxe, tudo que me comentou, já é batido por muitas pessoas. Você vai ter que arguir a suspeição de uma centena de pessoas. Então, nós estamos todos em casa, internautas, admiradores do Marcelo, admiradores do Rogério. Enfim, sintam-se em casa para depois fazer os comentários que acharem necessários no nosso espaço aqui embaixo para vocês poderem produzir aquilo que vocês quiserem. Todas as mensagens serão repassadas para o Rogério e o Marcelo Aponte aqui. Eu gostaria, antes de mais nada, deixar, fazer uma espécie de libelo aqui para o nosso seguidor. O Rogério, com a negociação trabalhista, tem um conhecimento, e a psicologia tem um conhecimento muito importante nas tomadas de decisões dos processos de resolução de conflito. Rogério, traz para nós essa perspectiva de onde você iniciou essa busca pelo conhecimento da negociação num processo trabalhista que já existia a conciliação como uma audiência inicial, onde as partes chegavam a barganhar, muitos magistrados assistiam, auxiliavam, buscavam a composição. Então, existe uma atitude proativa, muito conceitual dentro da justiça do trabalho. E eu acredito que o Rogério lá, como aquele magistrado, deve ter buscado um aperfeiçoamento nisso e deve ter buscado o conhecimento da ciência. Conta para os nossos seguidores, para as pessoas que são interessadas de como construir uma carreira e de como voltar essa carreira para ser um resolvedor de conflitos. Como funciona isso? Da onde parte e da onde que buscou essa curiosidade? Eduardo, se me permite, eu dividiria essa sua provocação em duas respostas. Em parte, independentes, mas em alguma medida independentes e em alguma medida, obviamente, vinculadas. Primeiro, eu responderia a sua pergunta esclarecendo, e tentarei fazer da forma mais sintética e objetiva e rápida possível, a minha trajetória em relação a esse tema, na relação com esse tema. E a outra resposta seria tentar dar aí um overview de como esse tema é tratado atualmente na justiça do trabalho e como ele vem sendo tratado. Você fez uma menção aí, e é uma menção muito recorrente, de que a justiça do trabalho sempre valorizou o processo do trabalho à solução de consenso. Isso merece uma série de considerações. Então, primeiro, assim, e como eu disse, parte de uma resposta ajuda ou contribui com a outra. Assim, eu entrei na magistratura do trabalho em 2002, precisamente no dia 9 de agosto de 2002. Então, completei esse ano 21 anos como juiz do trabalho. E desde as minhas primeiras audiências de conciliação, sempre me intrigava essa coisa da dinâmica, e eu uso a palavra dinâmica no sentido mais amplo possível, do processo de se chegar a uma solução de consenso. Então, e aí eu comecei muito cedo, logo no início da minha carreira, e eu não tinha a menor ideia da existência de resolução adequada de disputas. Não tinha a menor ideia do estudo da negociação numa perspectiva mais organizada em termos epistemológicos e de conhecimento. Eu tinha a menor ideia disso. E aí eu saía consumindo tudo o que eu via, inclusive aqueles manuais de autoajuda, de negociação autoajuda, aquelas porcaria. Já consumi muita porcaria. Aqueles manuais de vendas, aquelas... Enfim. Mas isso sempre tentando entender esse fenômeno, ainda que sem aquela clareza, sem uma visão sistemática da busca, da compreensão de um fenômeno. E aí eu tive a felicidade, num dado momento, que uma amiga, que se chama Flávia Fragale Martins Pepino, seguramente foi uma das primeiras pessoas no Brasil que tomou a iniciativa de desbravar, de sair do Brasil para estudar isso lá fora, ela foi fazer isso por volta ali de 2006, mais ou menos, entre 2005 e 2007, ela foi fazer um mestrado na Universidade do Missouri. Inclusive, teve a felicidade de ser orientanda do professor Leonardo Whisky. E, através da Flávia, eu ganhei uma outra grande amizade, em comum com o Marcelo também, que é o André Goma de Azevedo, que seguramente é uma das maiores autoridades, do ponto de vista intelectual, sobre o tema no Brasil. E eu, desde já, do mesmo jeito que também sou suspeito para falar do Marcelo, sou suspeito para falar do André. Mas aí eu conheci o André através da Flávia, eles eram amigos, e a Flávia me apresentou ao André, e assim, eu tive a oportunidade, o André, inclusive, na época, estava desenvolvendo um trabalho muito interessante na Universidade de Brasília, coordenando um grupo de trabalho sobre esse tema, aí eu comecei a ter contato com essa área, e comecei a estudar e ter mais contato com a resolução adequada de disputas, enfim, e a negociação. Quando foi, de 2006 para 2007, na verdade, no final de 2006, eu assumi uma atividade no meu tribunal que era cuidar de um órgão chamado juízo de precatórios, juízo de execução e precatórios, que era como se fosse uma vara, uma unidade judiciária, que estava reunindo todos os processos que já estavam naquela fase de expedição de precatórios, que é uma coisa assim, eu acho que explicar precatório para um americano, ou para um europeu, é meio que esquizofrênico, e a parafernália que existe é um negócio extremamente complexo. Eu assumi o juízo de precatórios, e obviamente que esse juízo tinha a finalidade de resolver esses problemas pela via do consenso. E eu diria que este movimento, que os tribunais de jornada de trabalho começaram a criar esses juízos, foi inclusive o que amparou o surgimento do modelo que acabou surgindo posteriormente, como por exemplo a emenda constitucional 62, em que criou-se uma ferramenta para fazer vinculação de receitas públicas em termos de destinação de recursos para se pagar precatório. Mas só para ter uma ideia, rapidamente, quando eu assumi o juízo de precatórios no meu tribunal, e aí eu chamo atenção para o fato de que por que eu fui para lá? Todo mundo, ah, o Rogério gosta desse negócio de conciliação e de acordo, e antes de entrar na magistratura, eu tinha sido, por um acaso, eu antes de ser juiz do trabalho, eu fui procurador de Estado e depois advogado da União, ou seja, eu fui advogado público na esfera estadual e depois na esfera federal. Eu fui Advocacia-Geral da União, para quem não sabe, foi uma instituição que foi prevista na Constituição de 88 e foi implantada em 2000, acho que foi em 99. eu sei que eu fiz parte da primeira turma de advogados da União, foi o primeiro concurso que teve para a AGU, foi o concurso em que eu passei, e lá deixei grandes amizades e tenho grandes amizades. Hoje, todo mundo que entrou junto comigo é veterano lá na AGU. Então, eu tive uma experiência intensa na advocacia pública e tinha um pouco dessa visão também da administração pública, e por isso me botaram para cuidar desse juízo de precatórios. Mas, fundamentalmente, o objetivo era de que se construísse soluções pela via do consenso, por meio de acordos. E, para vocês terem uma ideia, eu assumi esse juízo de precatórios, quando eu assumi a dívida de precatórios que tinha no meu tribunal, ela somava na época, e aí nós estamos falando de 2005, 1,2 bilhão de reais. Bilhão de reais? Tanto milhão quanto bilhão era muito dinheiro. Hoje em dia, bilhão de reais, milhão, já virou dinheiro de pinga, como a gente diz. Mas, na época, era muito dinheiro. Bilhão era muito dinheiro. E, enfim. E aí, eu entreguei esse juízo de precatórios, um ano e meio depois, mais ou menos dois anos. Vamos botar a renda andar aí para dois anos. Com uma dívida de 200 milhões de reais. Era uma dívida menor do que a dívida das empresas públicas, que se fazia execução direta com penhora de bens. E isso foi graças ao diálogo. Assim, eu, como diz lá o professor Nukin, negociando com o diabo, eu negociei com o diabo. Obviamente que não estou querendo dizer que os gestores públicos com os quais dialoguei eram diabos. Mas, assim, eu fiz coisas do tipo, houve uma ocasião em que um secretário, e eu digo isso, não escondo isso de ninguém, até porque prescreveu, ou se eu cometi algum crime já está prescrito. Mas o secretário de fazenda, numa ocasião, virou e falou assim, doutor Rogério, a gente tinha um determinado, uma autarquia, que se eu conseguisse um milhão de reais, e na época um milhão era dinheiro para caramba, se eu conseguisse um milhão de reais, eu resolveria a vida de umas mil pessoas, mil precatórios, que estavam lá pendentes. Aí ele virou e falou assim, aí eu falei, pô, secretário, porque a gente ia adotar uma política de descontos, de deságio, que isso acabou inspirando depois a emenda 62, a gente ia fazer isso na prática. E aí eu falei assim, secretário, pô, secretário, aqui você vai ter benefício, vocês vão economizar dinheiro, vocês vão atender quase mil pessoas e tal, mas basta o senhor me entregar, porque, pô, precatório, hoje você tem um sistema de vinculação de receita. Na época, o Estado só pagava, o Estado no sentido amplo, se ele quisesse, se ele destinasse recursos no seu orçamento para isso. E se não destinasse, não tinha o que o juiz pudesse fazer. A caneta do juiz não podia fazer nada. Aí eu virei para o secretário e falei, pô, secretário, aqui um milhão, você me arrumar aqui um milhão e eu resolvo a vida de mil pessoas, a gente resolve esse processo, que maravilha e tal. Aí ele vira para mim e falou assim, doutor Rogério, se eu arrumar esse dinheiro, o senhor daria uma declaração para um jornalista que lhe perguntasse, dizendo que isso foi graças à minha boa vontade do governador e que o governador está sendo sensível a isso, aí eu falei, na hora, secretário, com dinheiro na conta, eu falo, eu encho a sua bola e a do governador também, eu vou dizer que vocês são isso, isso e aquilo. E não deu outra, o cara deu dinheiro, a gente resolveu, e eu falei, graças ao governador, fulano de tal, muito sensível. foi assim que a gente resolveu todo esse passivo. Muito bem, uma experiência riquíssima em que conseguimos resolver a vida de muita gente pela via do consenso. Quando eu estou terminando essa jornada no juízo de precatórios que eu estava saindo, e para vocês terem uma ideia, na época, a dívida de precatórios no Brasil, na época, tirando a União, de estados e municípios, estava em torno de 60 bilhões de reais, e uma dívida que crescia a mais ou menos 1% ao mês. Então, imagina o monstro que isso era, e bilhão era dinheiro, de bilhão, hoje é muito dinheiro, naquela época era muito mais. E aí começou a se falar, isso, inclusive, por uma, na época, o presidente do Supremo era o ministro Nelson Jobim, e começou a se falar, o Jobim, com aquele dinamismo e pragmatismo e botando muita gente na roda para achar uma solução, o presidente do Senado era o Renan Calheiros, que também trouxe o presidente do Senado à época para isso, e aí começou a se falar, e o pessoal da FGV entrou nesse circuito e se falava muito em buscar arranjos em termos de engenharia financeira para resolver o problema do precatório, que, no fundo, era a tal da securitização, que foi o que, inclusive, levou à crise do subprime em 2008. Então, eu entrei, e aí, diante disso, eu falei, eu preciso entender dessa porcaria, eu preciso entender o que é esse negócio. Fui fazer uma pós-lato-senso em administração financeira, na Fundação Getúlio Vargas, por conta disso. E eu cheguei naquela pós, eu queria fazer o meu trabalho de final de curso em cima da securitização de precatórios, e eu tive que abandonar porque, no meio dessa história, explode a crise de 2008, mostrando que, o subprime, que a securitização era uma fria. E aí, eu sei que eu larguei de precatório, não mexi mais com o precatório, não quis mais saber de entender isso, mas, como a vida é um fenômeno dinâmico, e, obviamente, para os mais religiosos, essa coisa de que Deus escreve reto em linhas tortas, eu conheço, nessa pós-latocenso, eu sou apresentado à economia comportamental. E é o fenômeno do estudo do comportamento de escolha em cenários de incerteza, envolvendo aí o elemento risco. E aí, da economia comportamental, eu tracei uma trajetória acadêmica que depois eu fui conhecer o meu orientador, que é uma das grandes referências no mundo, na área da economia comportamental, e que faz parte do programa de processos psicológicos básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. E aí, fui embora nisso, e assim, fiz o meu mestrado e o meu doutorado, tentando entender esse fenômeno do comportamento das decisões que são tomadas na audiência de conciliação quando se faz e deixa de fazer acordo. E aí, obviamente, fui avançando na área da resolução de disputas, enfim. Então, eu diria assim, foi esse caminho que eu trilhei tentando entender esse fenômeno em sentido amplo e não só numa perspectiva científica da tomada de decisão, mas também numa perspectiva política institucional. E aí, não por acaso, eu acabei parando na vice-presidência do TST, ajudando a organizar, estando à frente da organização da política nacional que nós temos hoje tratando desse tema. Ou seja, nós temos hoje na Justiça do Trabalho uma política pública judiciária voltada a fomentar os métodos consensuais na Justiça do Trabalho. E aí, dando um outro passo, entrando no que acontece na Justiça do Trabalho, casando com esse ponto, vamos dizer, isso, em 2016, eu fui para a vice-presidência do TST para ajudar a organizar essa estrutura que nós temos hoje na Justiça do Trabalho. O que acontece na Justiça do Trabalho? E aí, agora, falando da Justiça do Trabalho. Muita gente, voltando ao ponto de onde eu tinha partido, dizia, ah, a Justiça do Trabalho fomenta, sempre incentivar a conciliação. Vejam as senhoras e os senhores, eu digo, os senhores, Marcelo e Eduardo e os demais que nos acompanham e as demais, é verdade que desde a década de 40, tem lá na CLT um dispositivo que é o artigo 764 que fala que o juiz utilizará os seus bons ofícios e persuasão na conciliação, na busca da conciliação. É mais ou menos essa redação, essa expressão, bons ofícios e persuasão na busca da conciliação. Agora, veja que o legislador ele faz isso, mas nessa época sequer, não tinha nem tido a conferência pausa ainda, o professor Frank Sander ainda nem tinha sido apresentado ao mundo, ainda que já tivesse nascido. E aí, na prática, eu faço essa observação para dizer o seguinte, a justiça, essa conciliação da justiça do trabalho é aquela conciliação não técnica, é aquela conciliação intuitiva e não técnica não só do ponto de vista da condução, uma conciliação, eu digo, desculpa a palavra, na orelhada, de qualquer jeito, mas também, e eu digo muito isso para as pessoas, e chamo muito a atenção para isso para os alunos, quando eu vou dar aula de ética da conciliação e da mediação, porque hoje nós temos no Brasil um código de ética da conciliação e da mediação para o judiciário, para os atores do sistema de justiça, os atores do sistema de justiça no Brasil são obrigados a seguir um código de ética que estabelece uma série de diretrizes em termos de condutas a serem observadas, tanto na resolução 125 do CNJ, que vale para todo o judiciário, quanto na resolução 174 do Conselho Superior de Estes do Trabalho, especificamente para a justiça do trabalho, mas a verdade é que o código de ética ele só surgiu em 2010 com a resolução 125 para todo o judiciário, e eu digo, desde a década de 40, a lei fala que o juiz tem que persuadir as partes a chegarem a um acordo e a gente fez isso esse tempo todo sem ter um código de ética, sem ter diretrizes que digam o que é ético e o que é antiético, sem ter uma norma dizendo assim, se o juiz virar para a parte e falar ou você faz acordo ou eu te ferro na sentença, não tinha lugar nenhum dizendo que estava errado, ele ainda podia bater no peito e dizer assim, eu estou cumprindo a lei, essa é a minha forma de persuadir, não tinha código de ética, então isso mostra o quanto, como a coisa vinha sendo feita e não bastasse isso e aí com uma precisão histórica um pouco maior, qual é a grande verdade? A grande verdade é que até 1999, até 1999, na Justiça do Trabalho, isso desde a CLT até 1999, quer dizer, isso foi uma uma herança da era Vargas, nós tínhamos a figura do tal juiz classista, a gente tinha um togado, o órgão de primeiro grau era junta de conciliação e julgamento, ou seja, era um órgão colegiado, o órgão de primeiro grau, era uma junta, porque tinha um togado e tinham dois classistas com mandato temporário, um representante dos empregados e outro representante dos empregadores. E na prática, como é que o jogo funcionava? Na prática, e a solução de consenso, a conciliação, era vista como algo assim de menor importância, porque o bonito, o legal era julgar o processo, que era do togado, ainda que os classistas votassem também, mas quem elaborava a sentença é o togado, e o que ficava para os classistas? Ficava para os classistas, também na orelhada, tentar buscar o acordo. Como? Pressionando as partes a fazerem concessões. Esse era o jogo. E assim sempre foi com os classistas. Às vezes, na prática, eles ficavam fora da sala de audiência, o juiz lá dentro, e eles lá fora, o juiz tocando a audiência lá dentro, e eles lá fora, tentando, e obviamente, isso eu estou falando da época da máquina de escrever, do processo de papel, não da realidade que a gente tem hoje, os classistas ficavam lá fora. Eu vivi o final dessa era, mas eu tive a felicidade de trabalhar. O ministro Renato Paiva, que foi vice-presidente do TST, com quem eu trabalhei, e foi juiz do trabalho, titular da Vale do Trabalho de Itapecerica da Serra durante muitos anos, ele foi aquele magistrado da época da máquina de escrever, juiz raiz mesmo, e aí chegou a ministro do TST e esteve à frente de todo esse movimento e abraçou a resolução, vamos dizer, a contemporânea, mais do que moderna, resolução adequada, saía por aí, o Brasil afora dando palestra, falando de conferência Pound, e ele dizia, eu já fiz muita bobagem, e eu já vi muita bobagem ser feita, porque ele viveu todo esse movimento e teve toda a humildade quando chegou na vice-presidente do TST de abraçar esse novo modelo. Então, o que é que eu adeci? Os classistas faziam esse trabalho, e eles ficavam lá fora da sala de audiência, no corredor, tentando, e por isso que muitos iam dizer que aquilo ali era um leilão, que aquilo ali era uma feira, e parecia uma feira mesmo, que os classistas ficavam lá tentando convencer as partes. Então, era um modelo de busca de solução de consenso pobre, do ponto de vista técnico, precário, eticamente duvidoso, até porque não tinham parâmetros éticos, feita assim, da pior forma possível, e totalmente incompatível com o sentido de um sistema de justiça que busca pacificação social. com os princípios que estão por trás da resolução adequada de disputas. Hoje, a gente tem aqui no Brasil o professor Casu Batanap, que é uma das grandes referências, que sustenta, que fala que o artigo 535 da Constituição precisa ser lido no sentido não apenas do acesso ao judiciário, mas do acesso a uma justiça consensual e pacificadora de qualidade. Quer dizer, isso era o oposto disso que a gente fazia. Mas, enfim, era assim que acontecia. quando chega em 89, acaba a representação classista. Foi promulgada a emenda à Constituição que colocou fim em 99 a representação classista. E aí, o que acontece? O que acontece é que os classistas faziam, os togados agora vão fazer. esse mesmo modelo precário, sem técnica, sem diretriz ética, ele agora, o que mudou foi o ator, o juiz agora vai fazer, tentando fazer acordo na base da pressão, na base do constrangimento, né, da... E assim, era. E, quando chega, e aí a gente tem esse movimento de avanço da resolução adequada de disputas no Brasil, né, em 2010, com a resolução 125, aí depois vem o atual Código de Processo Civil, a resolução 125 de 2010, o que ela faz? Além de dar uma dimensão de política pública judiciária para esse tema, né, o que é revolucionário, diga-se de passagem, né, um judiciário que produz política pública, além de dar essa dimensão e estabelecer toda uma base principiológica, ela cria uma estrutura, uma estrutura de fomento aos métodos consensuais, e essa estrutura tem dois principais órgãos, que são os Nupemex, os Núcleos Permanentes de Conciliação e os Sejusques, e obriga todos os tribunais do Brasil a criarem Nupemex. Muito bem, aliás, antes da resolução, né, assim, eu acho que vale esse registro, antes da resolução 125 de 2010, em 2000, se eu não me engano, em 2006, o CNJ foi criado, instituído em 2005, criado em 2004, com a emenda 45, em 2006, se cria, se obriga que os tribunais criem comissão permanente de incentivo à conciliação, e eu tenho um quadro que está ali atrás, naquela estante, que foi a primeira composição dessa comissão, e eu digo, eu guardo isso com orgulho, eu fiz parte da primeira composição dessa comissão em 2007, no meu tribunal, que foi o embrião dessas comissões, do que veio depois para a resolução 125, a ser os núcleos permanentes de conciliação nos tribunais. O que é o Nupemec? O Nupemec é o órgão local de gestão de políticas públicas de fomento à solução de consenso. O Nupemec é a turma que vai organizar na prática, na ponta e no âmbito regional, a Semana Nacional da Conciliação. Os juízes da Justiça do Trabalho que fazem parte do Nupemec, dos Nupemecs, dos TRTs, começam a se organizar, começam a conversar entre si. Quando foi em setembro de 2015, nós tivemos um evento de um encontro de coordenadores de Nupemec que aconteceu no Mato Grosso, organizado pelo TRT na época do Mato Grosso, em setembro de 2015, e naquela ocasião foi criado um colégio, como se fosse uma associação de coordenadores do Nupemec. E eu fui eleito presidente desse colégio. E aí, naquele momento, nós começamos a nos organizar na Justiça do Trabalho para começar a trabalhar nesse movimento, que resultou em 2016, a administração da Justiça do Trabalho que assumiu no começo de 2016, na época o presidente era o ministro Ives Gandra Martins, comprou a ideia, nós levamos essa ideia, olha, nós precisamos profissionalizar coisas na Justiça do Trabalho. Ele comprou a ideia e, articulado com então o vice-presidente, resolveram instituir a política de fomento à conciliação na Justiça do Trabalho. E a ideia é que esse trabalho seria comandado pela vice-presidência do TST. E aí, eu fui convocado em março de 2016 para ser juiz auxiliar da vice-presidência do TST e ajudar a coordenar todo esse processo. Então, eu estou contando tudo isso e aí, como fruto desse trabalho, em abril, em setembro, no dia 30 de setembro de 2016, foi criada a resolução 174 de 2016, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho organizando essa coisa na Justiça do Trabalho. Então, por que eu estou falando isso? aí eu estou dando uma visão institucional, tá? Eu não estou falando ainda da dinâmica de como a coisa vem funcionando hoje, né? Mas, para concluir, eu diria, nesse momento, a gente começou a avançar no sentido de dar uma outra cara para isso. E a gente tem trabalhado de 2016 para cá, temos tido avanços significativos, formando juízes, formando servidores, né? Hoje, nós temos centros de conciliação funcionando em todos os tribunais regionais do trabalho e com servidores atuando como mediadores conciliadores que são formados para isso. Nós temos diretrizes formativas programáticas, né? Ou seja, um programa que tem que ser seguido. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer que do ponto de vista da porta para dentro, a gente avançou muito no sentido de romper com aquele modelo tradicional, abraçando a resolução adequada de disputas e a negociação, vamos dizer, numa dimensão técnica e científica, né? Rompendo com aquela lógica que havia no passado. Então, eu acho que assim, do ponto de vista institucional, era isso que eu tinha que dizer. Obviamente que eu teria algumas considerações adicionais, mas aí, né? Eu devolvo a bola para vocês sobre como a coisa funciona ainda, principalmente na perspectiva de como os advogados atuam. mas tendo tudo isso que tu falaste em vista, como tu vês? Porque uma das coisas que eu tenho visto muito é a diferença muito grande em como os advogados de diferentes gerações atuam na mediação, obviamente, porque eu não sou juiz. E é muito distinto, né? Os advogados de uma geração mais passada vêm com uma bagagem já recalcitrante, posso dizer assim, e os novos já têm uma outra ideia de como resolver conflitos. Então, como tu viste isso, né? Como tu viste não só o adentramento dessa geração mais velha nesse novo, nessa nova realidade, como também a influência da geração mais nova no mesmo ambiente? Boa pergunta, Marcelo. E não só, assim, caras e caros telespectadores, essa pergunta não foi combinada, né? Porque, quem achar que foi combinada teria todo o direito de achar, porque a pergunta que o Marcelo faz me dá a oportunidade exatamente de explorar o outro lado que a gente tem hoje dessa história. E eu tomaria como ponto de partida para responder essa pergunta, Marcelo, o seguinte, talvez alguém que esteja nos acompanhando completamente desconectado da realidade brasileira, que ouça o que ouvi falar agora, talvez alguém fale, pô, então, tá uma maravilha, o que esse cara acabou de falar, o que esse cara falou é o seguinte, a justiça do trabalho, do ponto de vista, né, da boa, do bom tratamento dos conflitos, vivia a Idade Média, e de repente fizeram uma virada de chave, né, e entraram no iluminismo contemporâneo, se é que podemos falar em iluminismo, mas assim, no pós-iluminismo, né, no, porra, os caras na época das luzes, então, tá uma maravilha. E aí eu diria, não, como assim não? Pô, mas vocês não, vocês não estão treinando os juízes, vocês estão formando um exército de conciliadores? Tamo, mas eu não tenho dúvida, hoje eu estou absolutamente convencido, que é óbvio que da porta pra dentro, o sistema precisava se organizar, não dava pra gente continuar fazendo do jeito que a gente fazia, e o sistema tem muito que avançar, eu acho assim, a gente ainda tem muito que investir na formação dos magistrados e dos servidores, né, assim, evoluímos muito e ainda temos que evoluir, mas evoluímos muito e não foi suficiente, por quê? Porque a solução, hoje, eu tenho plena, né, isso é o que me move, né, o problema, a questão não tá da porta pra dentro, o problema tá da porta pra fora, por mais que você invista da porta pra dentro, se você não trabalhar a porta pra fora, é, assim, vai ser difícil avançar, e o que é o da porta pra fora? É o que você acaba de colocar, Marcelo, é como a advocacia funciona, e eu diria o seguinte, né, meu diagnóstico, como é que funciona hoje, né, dentro da dinâmica das negociações, é, que são desenvolvidas quanto aos conflitos trabalhistas e na justiça do trabalho. Primeira característica, é, as negociações, elas se desenvolvem, são típicas negociações, são negociações que se enquadram perfeitamente naquilo que o pessoal vai chamar de modelo competitivo, né, ou barganha posicional, né, são negociações, primeiro, em torno de valores. Então, o que que acontece? Reclamante e reclamado chegam com uma meta de acordo em termos de valores, e aí, ou seja, uma meta de valor que não comporta outras possibilidades. E aí, né, dentro daquela ideia de interesses e posições, é 100% focada em posição. É, então, primeiro, negociações em torno de valores. Segundo, uma negociação que se enquadra perfeitamente na dinâmica da barganha posicional, em que eu tenho uma meta de valor, eu vou, então, eu tenho um ponto meta, eu tenho um ponto, é, eu tenho um ponto meta, é, eu tenho um ponto inicial, e eu tenho um ponto limite. E aí, os dois lados vão ficar jogando, e às vezes, o juiz, ele entra nesse jogo, fomentando essa lógica de busca de concessões, fazendo pressão, é jogo de pressão para buscar concessões da forma mais pobre possível. E o pior, o pior, o mais grave de tudo, se discute metas de valores, isso é surreal, isso é só da justiça do trabalho. Porque negociação em torno de valores, isso acontece em outros lugares, isso acontece aí nos Estados Unidos, né, enfim, nos diversos ambientes judiciais e não judiciais, isso acontece na justiça estadual, né, nos juizados especiais, isso não é exclusividade da justiça do trabalho. O que é exclusividade da justiça do trabalho é algo gravíssimo, é que eu discuto valores, eu discuto valores, mas os valores que eu discuto, eles são desvinculados da realidade do processo e da própria causa de pedir. Oi, como assim? O que você quer dizer com isso? Me explica. O que acontece? Assim, para quem está de fora da justiça do trabalho, vai dizer assim, não, isso não é possível, você está inventando isso. Funciona assim. O reclamante chega na audiência de conciliação, qual é a dinâmica? A dinâmica é assim, o juiz vira para o reclamado ou mesmo o conciliador, não sei se, que vira para o reclamado e fala. A empresa, que geralmente o reclamado, quem está no polo, porque aí uma outra característica, a litigância trabalhista no Brasil é a litigância do pós-contrato de trabalho, ou seja, a justiça do trabalho é a justiça de quem foi empregado. quer dizer, ele pode até não estar desempregado, mas aquele empregador que vai para o polo passivo não é mais empregador dele. Então, o que acontece? O cara rompe a relação de emprego e aí é que ele vai para a justiça do trabalho. Muito bem, então, ex-empregador, ex-empregado. Quem vai estar no polo passivo, como reclamado, é o ex-empregador. No polo ativo, o ex-empregado. Ambos chegam na audiência de conciliação junto com seus advogados com uma meta de valor de acordo. E essa meta de valor de acordo, como eu disse, ela não necessariamente, ela, em regra, não é vinculada à realidade do processo. É como assim? É o seguinte, é o que eu vou dizer agora. O juiz vira para o reclamado e fala, para o advogado e a reclamada, doutor, a reclamada tem proposta de acordo? Aí o reclamado vira e fala assim, ah, eu pago cinco mil reais. Aí ele vira e fala, o reclamante aceita essa proposta? Não, não aceita. Qual é a contraproposta do reclamante? Ah, a contraproposta do reclamante é no mínimo vinte mil reais. E aí a gente vai começar aquele jogo de barganha em que o papel do juiz é tentar buscar concessões de ambos os lados. Só que é o seguinte, Eduardo e Marcelo, e caros e caras internautas, o reclamante, ele fala vinte mil reais, só que se você, e o valor da causa que influencia a meta do reclamante, esse é um outro detalhe, o valor da causa, por exemplo, é cinquenta mil reais. e às vezes ele até fala assim, ó, menos da metade do valor da causa. Aí você pega aquela petição inicial, você pega aquela causa de pedir, olha o que está dito na causa de pedir e vai transformar aquela causa de pedir em número. Você vai calcular quanto efetivamente vale aquela causa de pedir. E aí sabe o que você descobre? que aquela causa de pedir vale no máximo dez mil reais. E o advogado está falando vinte, não é porque ele é sacana não e está jogando, é porque ele não sabe que ela vale dez. Acreditem. É assim que funciona, senhores. O reclamado falou que paga, digamos, o reclamado fala assim, ah, eu pago no mínimo, vamos pegar um exemplo, eu pago dois. Só que ele não sabe que daquilo que ele reconhece como incontroverso dá cinco. E aí é uma conversa de doido, porque o cara que deve cinco induvidosamente fala que paga dois, o cara que ganha no máximo dez fala que quer vinte. E os dois ficam discutindo como se... E ninguém parou pra avaliar que aquela causa, que aquela ação não vale vinte, aquela ação vale dez. E que o cara que está dizendo que paga dois, ele está devendo no mínimo cinco e não sabe que está devendo cinco. Por quê? Porque nós estamos falando de negociações de barganha em torno de valores que são, que é levada adiante sem qualquer análise de risco do resultado do processo. É muito doido o negócio, mas é a verdade, senhores. Por favor, Marcelo. Deixa, então, tu acha que os novos desadvogados têm essa consciência? Tem essa... Olha, Marcelo, os novos... Pragmatismo, né? Eu acho que, assim, os futuros advogados eu espero que venham a ter, mas os novos também não têm. E eu digo isso porque eu tenho me dedicado a isso, eu estou aí, tenho um perfil no Instagram que eu tenho produzido conteúdo sobre isso, estou com o meu curso voltado para advogados e tenho visto que as pessoas... Quando eu trago isso, o cara parece que está sendo apresentado a um ET, não tinha a menor ideia daquilo, né? Então, assim, e tem um outro detalhe para fechar o diagnóstico, o último detalhe para fechar o diagnóstico, os contratos de honorário de reclamantes, eles são, em 99,9% dos casos, eles são contratos de êxito. Eles não são contratos de prestação, o típico contrato de prestação de serviço em que eu sou remunerado pelo serviço que eu estou prestando. Eu sou, como padrão, 30% do resultado que o reclamante leva. Em alguns casos, chega a 50, né? A OAB orienta a, acho que, 20, sei lá. Na prática, é 30, tem gente que leva 50. Porra, ele é sócio. Ele é sócio da parte. E ainda você tem um outro problema no Brasil, que é a venda de crédito. Quando não, ele compra o crédito do reclamante. Mesmo o crédito que está sendo objeto de litígio. E por que isso impacta? Eu estava lendo o livro do professor M. Luken, Winning for Win, né? Beyond Winning. Beyond Winning. Beyond Winning, né? Além do ganhar. Aquele azulzinho, né? Isso. Aí, eu me lembro que lá ele chamava atenção para a questão dos contratos de honorário, né? Assim, que teria uma diferença na negociação. É exatamente isso, né? Ele chamava atenção para isso. E quando eu vi aquilo, assim, né? Pô, não é a minha realidade aqui. Então, tudo isso vai, esse calvo, né? Então, assim, a verdade é que é muito ruim, é muito mal conduzida as negociações nas audiências de conciliação. na justiça do trabalho. E o grande desafio é a gente virar essa chave e eu não tenho dúvida que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E que as novas gerações de advogados que já entraram em conciliação. Porque, vejam vocês, esse ano é que ficou obrigatório resolução adequada de disputas e métodos consensuais de solução de conflitos no currículo de direito nas faculdades. Até então, não era. e há uma conversa que se fala de que a OAB vai começar a cobrar isso no exame de ordem. Então, assim, eu acho que as novas gerações elas vão entrar com uma outra cabeça, mas quem está aí... Os meus alunos, eu posso dizer o seguinte, os meus alunos, eles chegam na mesa de negociação numa condição diferenciada porque eles têm contato com um mundo que não está ao alcance da maioria. Esse é um ponto que as academias de direito estão pecando em não abrir espaço para os métodos autocompositivos. E, efetivamente, a ordem dos advogados vai ter que tomar uma posição e, incluindo isso dentro das provas da ordem, efetivamente, o mercado vai cobrar. Enquanto o mercado não recebe das academias de direito, abre o espaço para cursos como o seu e como outros que estão vindo à tona, que são baseados em experiências que os profissionais vêm aqui para fora e conseguem ter análises com processos vindos de outras áreas, como os professores que você citou, Roger Fisher, Robert Nookin, Leonard Rieskine, são todos Frank Sanders, por favor, não posso deixar de esquecer esse. Então, existem histórias que o povo brasileiro não conhece ainda de onde nós viemos como negociadores. E, sim, hoje nós funcionamos basicamente, é um dos temas do Café com Negociação, barganhadores. Nós não somos negociadores, nós barganhamos, nós abrimos mão de algo para obtermos algo que é mais importante para nós. E eu gostaria de trazer só uma pequena análise do que você comentou com relação às negociações dentro das audiências de conciliação. O que me parece muito quando nós temos esse terceiro interessado, que são os advogados, principalmente quando eles se transformam em sócios das causas dos clientes, e isso é uma questão que deve ser abordada com a ética, não somente dentro dos magistrados, dentro da sala de audiência, mas também dos profissionais que trabalham dentro dos seus escritórios, em quatro paredes, e eles devem pensar como se repercute lá fora. Quando você estava dizendo aquele milhão que se transformava em mil casos resolvidos, quando nós resolvemos um caso, nós resolvemos um caso de uma família que são quatro, cinco, seis, oito, ou até menos de uma empresa que tem outros quinze, vinte, trinta funcionários ou outras quinze, vinte, trinta reclamatórias trabalhistas. O bottom line, a linha mestre nisso aqui, é a criação de expectativas não realistas. Um advogado que entra numa sala de negociação trabalhista, onde a causa tem um valor de vinte mil reais, ele tem que fazer as contas. A área dele não é exatas, não é humanas, mas ele tem que fazer essas contas, porque as contas são básicas, e não é admissível que ele não saiba exatamente o que o cliente tem direito. E, ao mesmo tempo, dentro da empresa, é uma necessidade da empresa saber aquilo que ela deve. E vir à mesa com o intuito, e isso é um ponto importante na negociação, nós temos que ter um intuito de fechar a negociação. Não é fechar o negócio, como se diz aqui o ABC, always been closing, sempre fechando o negócio. E eu acredito que essa seja uma expectativa do magistrado, trabalhando com essas zopas, ou seja, zonas de possíveis acordos, de mundos distintos, onde os advogados vêm com leituras de doutrinas completamente equivocadas, trazendo essas expectativas não realistas para dentro da sala de conciliação. Dito isso, eu vou pular para um outro ponto que me chama atenção, e eu acho que seria interessante para aqueles que não participaram das mediações na Justiça do Trabalho, que parece que algumas delas são conduzidas, ou melhor, todas são conduzidas por funcionários ou servidores da Justiça do Trabalho, não seriam terceiros, são pessoas que atuam dentro da Justiça do Trabalho, e parece que isso é uma regra, e essas mediações, quando não assistidas pelo juiz, têm que passar pelo juiz para ser homologado o resultado delas. Rogério, poderia dar uma navegada nesse oceano da Justiça do Trabalho para nós, que não estamos lá dentro todo dia para sabermos essas peculiaridades, por favor? Sem dúvida, Eduardo, acho muito riquíssima essa provocação que você traz. Me permita responder, porque no fundo você trouxe uma consideração inicial e fez uma segunda pergunta e fez uma pergunta depois, mas me permita, antes de responder a pergunta que você fez, fazer uma observação em cima da consideração muito sobre a questão das expectativas, que me dá oportunidade em termos de provocação e eu acho que eu não poderia furtar, privar os nossos espectadores internautas de fechar o diagnóstico complementando com o que você disse. Veja só, três palavras aqui que eu anotei para guiar o que eu vou dizer sobre o que você colocou, expectativas, valor da causa e cálculo. Veja só. Primeiro, expectativas e valor da causa. vejam vocês, quando foi, vou fazer, vou colocar, fazer primeiro duas observações. A reforma trabalhista, a chamada reforma trabalhista, que foi instrumentalizada pela lei 13.467 de 2017, ela alterou o artigo 840 da CLT para dizer que os pedidos devem ter valores especificados. Como assim? No processo do trabalho, até então, seguindo a regra do Código de Processo Civil, o que o CPC fala? O valor da causa, a gente pode até discutir, não vou entrar aqui numa discussão de valor da causa, acho que isso comporta um longo debate sobre, porque eu mesmo já levantei esse debate, precisa ter um valor da causa? Porque as custas processuais levem como valor da causa? Enfim, então o CPC diz lá, o valor da causa corresponde à expressão econômica, obviamente que para ações de natureza condenatória, em que se buscam condenações em obrigação de dar dinheiro, o valor da causa corresponde à expressão econômica do pedido. Essa é a definição general do CPC. Na prática, no processo do trabalho, isso sempre foi uma coisa meio vazia, porque o sujeito jogava lá e ainda botava assim, dá-se para fins fiscais, ou seja, para fins de acolhimento de custo, o valor de tanto, a causa, ou seja, mas tudo bem. Quando vem, aí o que a reforma trabalhista faz? A reforma trabalhista faz assim, é o seguinte, agora, você tem que, então assim, além, antes de eu botar o valor da causa, eu tenho que dizer quanto vale cada pedido que eu estou fazendo, até porque as ações trabalhistas, elas, como regra, elas têm, né, um fenômeno do direito processual chamado pluralidade objetiva de ações, ou seja, como regra, as ações trabalhistas não têm um pedido só, têm vários pedidos, até porque a relação jurídica de onde ela vem, de onde nasce conflito, é uma relação, primeiro, que envolve um contrato de trato sucessivo, que se prolongou no tempo. segundo, é uma relação jurídica totalmente regulada pela lei, então a lei vai definir o horário de trabalho, vai definir, então a lei define uma série de coisas, então obviamente, dessa relação, vão surgir diversos direitos e obrigações, e é lógico que se eu vou entrar com a ação discutindo essa relação, eu tendo a poder discutir ou a ter que discutir várias coisas, então a regra são vários pedidos. Reforma trabalhista também fala, tem que especificar, agora você tem que especificar, indiretamente, o que o Luiz Odô está dizendo? O Luiz Odô está dizendo assim, agora o valor da causa vai ter que ser o somatório do que você especificou, porque você especificou. E aí, eu imaginava, inclusive isso teve um impacto muito interessante na minha pesquisa de doutorado, porque eu fiz coleta de dados antes e depois da reforma trabalhista, e a minha hipótese era de que isso mudaria as coisas, porque agora eu vou ter uma precisão, agora eu vou obrigar, agora o cara não vai mais poder dizer que ele quer no mínimo 20, se a ação dele vale 10, porque ele vai ter que... E aí o que aconteceu? Aconteceu que não mudou nada. O TST soltou uma orientação jurisprudencial dizendo que aquilo que o legislador falou de que especificar pedido pode ser uma estimativa, e aí os juízes não pararam, quer dizer, que a rigor o que o juiz deveria fazer? Ele deveria olhar e se não está batendo, ou ele manda emendar ou ele extingue. O judiciário também ignorou e tudo continuou como antes. Ou seja, parte da... essa é uma observação que vai complementar esse cenário. segundo, a expectativa. Eu vou contar uma história rapidamente, mas eu acho que é muito rica para vocês. Tinha uma época que eu trabalhava numa vara do trabalho que era como se fosse numa região de periferia aqui em Brasília, porque a gente, o Distrito Federal, não é um estado com cidades do interior, e lá, e é aquela que era meio que uma dinâmica de cidades do interior, esse lugar e tal, e tinha um advogado lá que era um senhor, carrancudo, sisudo, que eu tinha muita consideração por ele, a gente se dava muito bem, já era um velhinho que tinha anos de advocacia, e ele se queixava para mim que ele dizia que tinha... E aí era assim, ele era um cara muito sério, e ele dizia que ele não vendia falsas expectativas, e que por causa disso ele perdia cliente, diferente dos outros advogados. E ele sempre se queixava a isso. Um dia a gente foi almoçar e perto do fórum tinham vários, é como se fosse uma área comercial, perto do fórum tinha tipo um prédio com escritórios de advocacia que tinha a parte de baixo e a parte de cima. E na parte de baixo, que era como se fossem lojas, inclusive ali também tinham lojas, ficavam os tais, que eram os antigos paqueiros que havia em São Paulo, que eram captadores de clientes, geralmente meninas bem arrumadas, bem vestidas. E aí, um dia eu estava almoçando perto ali do fórum, e ele estava lá, a gente sentou para almoçar junto, terminando de almoçar, ele falou, vamos ali comigo, vamos ali. Aí o ali era passar nessa rua, nesse lugar, que tinha esses vários escritórios de advocacia, aí tinha uns cartazes na frente, né? Aí ele falou, você vai para, tira a gravata, ele falou para mim, tira a gravata, eu vou tirar a minha, e vamos passar, você passa como se você estivesse interessado em contratar um advogado. Você vê como é que funciona. Aí eu ia passando e ficava olhando, aí, aí eu fui numa primeira, ah, não sei o que, você quer entrar, vem aqui, o doutor vai fazer aqui, vai ver quanto é que vale a sua ação. Aí eu vou numa segunda, aí a menina vira e fala assim para mim, vem aqui, a do doutor, dá mais do que a do outro ali do lado. E aí, ou seja, o cara inflava a petição inicial para poder captar o cliente. Esse era, eu vi isso, eu vi, ninguém me contou, o cara me contava, ele morria de raiva disso porque ele não fazia isso. É, então, e aí, e aí vem o terceiro problema, que é a questão do cálculo. Os caras, eles inventam um número, os caras inventam um número porque eles não fazem o cálculo, a verdade é, e aí eu estou batendo com os meus alunos, eu estou dizendo para os meus alunos o seguinte, eu fiz um curso, que eu digo, é um curso compacto de noções de cálculo. Eu fiz um esforço enorme nesse curso para ensinar o cara, ah, eu fiz direito porque eu não gosto de matemática, tá bom, meu amigo, eu vou fazer assim, é, como o cara aprender cálculos trabalhistas da forma mais didática possível, como se eu estivesse ensinando para o meu filho de nove anos de idade. Eu fiz esse curso. e eu digo para os meus alunos, por favor, assistam essas aulas, você precisa, por que que você precisa assistir essa aula? Porque você precisa, se você vai negociar valores, você precisa saber quanto vale essa ação. Então, e esse é o primeiro grande desafio que eu tenho com os meus alunos, porque, né, assim, quando, é a primeira vez que alguém fala isso para ele, que ele tem que fazer isso. Então, assim, juntando tudo isso, a gente tem esse sistema maluco, né, em que eu tenho um problema de gestão de expectativas, eu tenho um problema de ancoragem, né, eu tenho vários problemas que influenciam na boa tomada de decisão. O segundo ponto, respondendo a sua pergunta, né, o que que acontece? A gente tem um sistema razoavelmente engessado na gestão do trabalho e que tem todo um sentido de existir, né, e o principal é essa preocupação em, vamos dizer, tutelar a manifestação de vontade do empregado para evitar fraudes, para evitar que o sujeito seja enganado. Então, como é que funciona a justiça do trabalho? A gente tem um sistema montado em que, hoje, quem atua como mediador e conciliador são os servidores e isso não é problema para nós, né, talvez muita gente, se alguns colegas virem eu falar isso aqui vão ficar bravos comigo, mas, né, o que que está acontecendo hoje? Hoje nós temos servidores que, primeiro, que nós estamos, tem muita gente, a tecnologia está promovendo, né, um choque disruptivo, hoje tem muitas atividades que eu não preciso mais de gente para fazer. E, por outro lado, eu tenho muitos servidores que não aguentam mais aquela dinâmica burocrática das varas e tal. Então, a atuação na mediação e na conciliação por parte dos servidores está sendo uma redescoberta para muita gente. tem muita gente que saiu da depressão indo atuar como conciliador e mediador, servidores da Justiça do Trabalho. Então, hoje a gente tem usado a nossa força de trabalho que antes estava na burocracia para atuar nos nossos centros de conciliação e são pessoas do quadro e são pessoas que se fizer besteira respondem processo administrativo disciplinar. Então, assim, a lógica da Justiça do Trabalho é o seguinte, eu não vou delegar isso a um terceiro que não é do sistema, eu preciso delegar isso a uma pessoa que vai responder por alguma besteira que ela faça e a obrigação dela é garantir que o processo se dê com a maior lisura possível. E o juiz tem que homologar, para ter valor o juiz tem que homologar, passa pelo juiz também. É um sistema razoavelmente hermético, engessado, fechado. Agora, o bom dessa história toda é que não tem custo, você não paga nada. A gente precisa ter uma ideia, você tem um mecanismo, olha só, Eduardo e Marcelo, para os americanos isso é surreal. Mas se você, nós temos dois mecanismos hoje que são bastante interessantes para a busca da solução de consenso, que é o acordo extrajudicial, o nome é acordo, a gente chama de jurisdição voluntária trabalhista. É um acordo extrajudicial, mas que é homologado judicialmente. Você fecha um acordo fora do judiciário, aí você protocola, como se fosse uma ação no judiciário para o juiz homologar aquele acordo. O juiz analisa aquele acordo e homologa. A partir do momento que o juiz homologa, aquilo vale como sentença. Para o empresário, isso é ótimo. O empresário é a garantia de que ele não vai ter mais dor de cabeça com aquilo, é a garantia de coisa julgada, da tal segurança jurídica. Sabe quanto custa isso? Custa? Custas processuais? Sabe quanto custa isso? Zero, meu amigo. Não custa nada. Ele só vai pagar o advogado. O Estado não cobra nada. O Estado proporciona a ele. Se o juiz faz uma audiência, vai ter um ambiente super bacana, cadeira boa, mesa boa, ar-condicionado, iluminação, todo mundo bonito, bem arrumado, segurança, cafezinho, tudo do bom e do melhor a custo zero. Quem paga, obviamente, isso vem da viúva, do orçamento público. Tem um outro mecanismo chamado pré-processual, que é assim, você entra com a petição dizendo, olha, eu estou aqui com a situação não resolvida, eu quero que a justiça tente fazer um acordo. Acabou. O judiciário pega aquilo, chama o outro, marca audiência, custo zero. Não tem custas. Então, assim, se está certo ou não, porque é óbvio que alguém está pagando por isso, o contribuinte está pagando por isso. A justiça do trabalho custa 23 bilhões de reais por ano. Mas é um serviço que é barato. Obrigado, Rogério. Isso abre portas para os advogados, porque eu gostaria de trazer uma questão aqui. Muitos advogados são refratários à composição pela mediação ou conciliação, visualizando que, com o litígio, podem obter uma vantagem econômica maior com o passar do tempo, aumentando o risco da empresa e forçando, obviamente, a empresa a fazer acordos por valores superiores àqueles inicialmente estabelecidos como corretos. Porém, eu e o Marcelo, aqui pelo Café com Negociação, que nós levantamos a bandeira, é que o advogado tem condições de resolver um conflito em três, seis, nove meses, talvez doze, quando, anteriormente, o advogado ficaria três, seis, nove, talvez doze anos até ver uma receita no final desse processo. E, algumas vezes, falando sempre do advogado reclamante, algumas vezes a empresa não consegue sobreviver esse período de tempo. Ela já está num processo de declínio e, para quem estudou Direito Comercial, sabe que uma empresa tem nascimento, desenvolvimento, auge e declínio se, evidentemente, o empresário não alterar o campo e a forma de construção do seu negócio. Marcelo, gostaria de trazer mais alguma coisa para o nosso convidado? Eduardo, posso fazer uma observação sobre o que você falou agora? Que eu acho interessante. Por favor. Para você ver como é que são as coisas. Essa semana, eu estou com um caso que é um caso, assim, muito peculiar, porque o que aconteceu? O empregado é uma empresa razoavelmente grande, assim, tem economicamente, não é uma padaria ali da esquina, uma pequena padaria, uma empresa ação movida foi um empregado que, vamos dizer, está em torno dessa ação que eu me refiro, faleceu na prestação de serviço, então, é um caso de acidente de trabalho com morte, que deixou quatro filhos e a esposa. Então, é uma ação de acidente de trabalho com morte, em que eu tenho pedido do dano moral para a esposa e para os quatro filhos, então, são quatro indenizações por danos morais, todos os filhos são na faixa de, vamos botar uma média de 10 anos de idade, então, tem um pedido do dano material, que é o pensionamento, até completarem, sei lá, 20 anos de idade, né, é uma ação que passa, né, vamos dizer, ela vale mais de um milhão de reais, né, e eu estou negociando, e negociando, inclusive, eu desenvolvi, só abrindo um parênteses, é para outra conversa, mas assim, eu desenvolvi uma metodologia, um modelo matemático de cálculo de acordos, como você calcula o acordo? Eu desenvolvi uma metodologia, né, obviamente, eu não inventei a roda, a minha experiência, tanto na administração financeira, como na economia comportamental, me deu o background que, no fundo, eu trouxe, no fundo, eu desenvolvi, eu importei um modelo de gestão de risco como os modelos matemáticos que são usados, né, nas ciências das finanças, teoria das carteiras, nas seguradoras, então eu criei um modelo matemático, que é o que eu uso, né, um modelinho para buscar, né, fazer análise de risco e buscar uma proposta de acordo. Então eu peguei, e eu ensino no meu curso esse modelo, né, óbvio que eu não dei uma aula, né, mas assim, eu trouxe os advogados, eu tive, a felicidade, a minha felicidade nesse caso é que é o seguinte, o advogado dos autores, ele é um cara que pega causas no Brasil inteiro, ele é um especialista em ações de acidente de trabalho, e o advogado da empresa, então assim, é um especialista, então o cara é bom, o cara é preparado, e o advogado da empresa não é um especialista em acidente, mas é um cara que tem uma advocacia forte, patronal, né, assim, e é um cara muito bom também, então eu tenho, então assim, a primeira condição pra eu fazer o que eu tô fazendo é que são dois bons advogados, então eu comecei a trabalhar com os caras, esse meu modelo, né, eu não falei, esse aqui é um modelo matemático, né, que eu chamo de negociação baseada em variáveis, né, inspirado lá no negociação baseada em critérios lá do, né, do como chegar ao sim. Então eu comecei a trabalhar com os caras, e aí eu já tive, né, eu tive duas audiências de conciliação, e fiz duas, e fiz uma sessão privada com cada um deles, né, muito bem, e a coisa tá, eu tô bastante otimista, estamos quase lá. Foi segunda-feira agora, a sessão privada que eu tive com o advogado da empresa, só ele, ou seja, a empresa não participou, então foi eu, ele, a minha secretária de audiência, até pra eu ter uma outra presença de uma outra pessoa, a gente não tem no Brasil um protocolo, de sessão privada, né, mas eu tento me cercar, enfim, mas é um cara muito bacana, muito bom me preparar. Esse cara vira pra mim e fala assim, olha, doutor Rogério, nós estamos discutindo, essa causa vale, ela valeria, aí vale de forma real, porque eu fiz esse cálculo, eu fiz esse cálculo, ela valeria em torno de um milhão e trezentos reais, né, assim, pelos parâmetros jurisprudenciais e tal. Nós estamos aí negociando um acordo que, né, a gente já chegou aí entre, mais ou menos, duzentos, cinquenta e quinhentos mil reais, eu acho que nós vamos fechar um acordo em torno de trezentos mil reais, incluindo o dano moral e o material. Aí, eu vou conversar nessa sessão privada com o advogado da empresa, ele vira pra mim e fala assim, ó, doutor Rogério, é o seguinte, eu, eu tô, né, sou, né, gosto muito do seu trabalho e tal, né, agradeço a gente estar conversando, estou convencido, né, de que o seu modelo é o ideal, eu tô convencido de que, assim, nós já temos praticamente um desenho do acordo, eu tô convencido de que isso é bom, de que esse acordo faz sentido, de que ele é bom pro meu cliente. Agora, eu vou te dizer uma coisa, sendo muito sincero, esse acordo não é bom pra mim. Aí, oi, olha o nível do cara, né, assim, o cara é alto nível, esse cara é top. Como é que é, doutor? Esse acordo não é bom pra mim, sabe por quê? Porque eu ganho nesse processo por fase. Se a gente fizer o acordo, eu vou ganhar, eu sou remunerado por um valor pra atuar no primeiro grau, por outro valor pra atuar no segundo grau, outro valor pra atuar seria no TST e por cada recurso eu recebo uma remuneração do meu cliente. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu, eu, eu vou morrer no primeiro grau. E, né, mas eu acho que esse é o bom pro meu cliente e eu espero que ele reconheça que eu estou buscando um acordo que é o melhor pra ele, mesmo não sendo bom pra mim, não vou pedir repactuação do contrato e beleza, vida que segue. Mas, mas, e aí ele falou, eu estou convencido de que esse acordo é bom, mas veja o senhor o que esse acordo é pra mim. Tá vendo? É isso aí que tu falou, Eduardo, assim, porra, como é que faz, bicho? Qual o incentivo esse cara tem pra fazer o acordo? Assim, o incentivo pode partir dele mesmo na hora de, ele não precisa repactuar o contrato, mas no contrato já prevê uma cláusula onde ele vai buscar pelos meios adequados de solução do conflito antecipar o final do processo com economia para o cliente. E nesse caso, ele poderá aferir vantagens econômicas tais quais A, B, C, D e E. A criatividade, se nós estamos hoje num outro modelo, numa outra arena, se nós estamos evoluindo porque a arena anterior não estava surtindo efeito, está muito apertada. Eu não vou chamar como uma faixa de gás hoje porque esse tema, ele é muito quente para se debater aqui, mas realmente fica apertado para o advogado começar a trabalhar onde nós estamos buscando economias para todos e máxima economia do tempo e do conflito interno das partes que estão envolvidas. Então, caberia aí, nesse caso, a sugestão do café com negociação para aqueles que nos escutam com criatividade. Pensa no contrato com outras cláusulas. Não, 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 não se, digamos assim, não esqueça daquela advocacia costumeira. Continue com ela, porque pode, para alguém, para alguns vão, vai ser necessário, mas adicione cláusulas. assim, eu não, eu nem, isso nem passou pela minha cabeça, né? Vou até falar para ele assistir o café com negociação, essa edição aqui, né? E dizer, olha, eu não citei o teu nome, mas, né? E tem um conselho para você lá. Mas, assim, uma contraprovocação. Isso não haveria um problema do cliente achar que ele vai querer fazer o acordo, tipo aquela coisa assim, ah, ele não quer brigar no processo, porque ele vai ser remunerado se ele fizer o acordo, tipo, achar que ele está, assim, algum tipo de desconfiança, não tem esse risco, não? Como é que lida com isso? Como é que lida com isso? A decisão final é do cliente. O que o advogado está mostrando para o cliente, até um termo surrado, é um cardápio de opções, no qual ele vai optar qual é a melhor decisão no final do dia. O que o advogado vai apresentar são diferentes horizontes, diferentes fórmulas, que, no final do dia, quem vai abrir a carteira não é o advogado. Quem vai abrir a carteira é o cliente. E ele pode pensar, olha, para a minha empresa, fazer um acordo nisso aqui e poder, através de, vamos dizer assim, que seja uma cidade menor, através de um meio de comunicação, que todas as partes venham buscar esse meio de comunicação e dizer que a empresa fez isso, que está buscando isso, usar, utilizar uma fórmula que a empresa foi proativa na solução de um problema muito grande, que foi o óbito dentro da sua área de trabalho, isso é complicador, porque traz um, digamos assim, uma perda para a empresa muito grande na confiabilidade que esse negócio traz, tanto para os seus associados, para os seus empregados, como os seus colaboradores, como os seus compradores, como comercialmente falando, empresarialmente falando, e, ao mesmo tempo, trazendo uma solução para algo que traz para uma cidade pequena uma comoção, ela ganha muito com isso. Então, existem opções, oportunidades, alternativas, e é isso que nós levantamos a bandeira aqui para os nossos profissionais, para os colegas que estão lá fora, batalhando pelo seu dia a dia, porque nós aqui, Eduardo e Marcelo, nós já passamos por esses campos de batalha, nós sabemos como é ser um general e um líder, algumas vezes, não ouvido, e vendo as pessoas se degladiando na arena e, no final de 10 anos, nós não conseguimos trazer satisfação para as partes. Mas, cabe a nós trazermos mais conhecimento para dentro de nós, mais multidisciplinaridade para poder entender quais são as necessidades das partes envolvidas e abrir mão de alguns valores, mas, resumidamente, ganhar muito em tempo. E o advogado pode criar alguma coisa para a empresa e, no final do dia, quem vai tomar a decisão é o diretor financeiro, é o CEO, é o vice-presidente que está envolvido com aquilo. Enfim, dependendo da magnitude, do tamanho da empresa, cada um tem seu modo administrativo para tomar decisões. E, falando em decisões, é outro assunto que nós temos que trabalhar com o Rogério, porque faz parte do doutorado dele e saber como a psicologia da tomada de decisões funciona aqui. eu acho que, assim, eu tenho a convicção com toda a tranquilidade, eu sempre digo isso, eu digo assim, que esses dias eu recebi uma crítica numa rede social e aí eu respondi, não sei se a gente poderia considerar o cara um hater, mas eu respondi ele dizendo assim, falei, cara, a minha tranquilidade que, infelizmente, eu não consigo demonstrar que não existe um equipamento que mede tranquilidade e convicção, mas, assim, a minha convicção é tão grande e a minha tranquilidade em função da minha convicção é tão grande que eu não estou nem aí se você vai acreditar em mim ou não. Mas, assim, eu não tenho dúvida que, primeiro, a gente vive de um sistema disfuncional para dizer o mínimo, disfuncional e ineficiente para dizer o mínimo e que a gente tem muito o que evoluir e a minha grande empolgação e entusiasmo quase que utópico é de ter a certeza de que eu estou trabalhando para contribuir com essa evolução e de que essa evolução vai acontecer, a virada de chave ela vai chegar. Se não chegar nessa geração agora, virá uma outra geração que vai atropelar e eu digo para os meus alunos. Assim, a próxima geração ela já vem com mais de sete alterado. Vocês, que já são dessa geração que está aí já no mercado, estão tendo a oportunidade e a sorte de encontrar esse maluco aqui pela frente que está mostrando para vocês esse outro caminho e aí, vocês vão estar numa condição diferenciada, porque eu não tenho dúvida que não faz sentido a gente trabalhar em cima desse modelo que está dado, em que as pessoas tomam decisões pouco inteligentes e ineficientes e ao mesmo tempo perdem a oportunidade de buscar boas decisões. Eu sempre digo, olha, se eu estou dando uma sentença é porque ou uma ou duas pessoas não foram racionais o suficiente para encontrar uma saída melhor do que a minha sentença. Então, assim, isso para mim é muito claro. A minha pesquisa, para vocês terem ideia, a minha pesquisa de doutorado e só um teaser, rapidamente não vou entrar nisso, mas um dado da minha pesquisa foi o seguinte, eu fiz uma coleta de uma amostra de casos em que eu comparei as propostas que foram apresentadas na audiência de conciliação pelos dois lados e que não foram aceitas e que o processo foi para a sentença, comparando com a sentença. Aí eu criei o conceito de prejuízo. O que é prejuízo? Prejuízo é quando, por exemplo, o autor, a condenação em favor do autor é menor do que a proposta que o réu ofereceu para ele. Então, é como se fosse assim, o réu falou para ele, olha, eu te pago cinco mil. Ele fala, não quero. Eu quero dez. Vai para a sentença, a sentença dá zero. Então, ele teve um prejuízo de cinco. O que eu descobri? Eu descobri que em 42% daqueles casos daquela amostra, as empresas tinham prejuízo. Ou seja, as empresas sofriam condenações de valores superiores aos valores que os autores diziam, eu aceito isso. Sabe quantos em média por ano na Justiça do Trabalho a Justiça do Trabalho tira do caixa das empresas e bota no bolso dos reclamantes por ano em média 20 bilhões de reais. Eu fiz uma projeção a partir dos meus dados da minha amostra, quando eu projeto isso, ela não é uma projeção que ela não é simples, não é replicar, porque eu preciso olhar qual é o índice de condenações, o índice de sucumbência e aí em cima desse índice de sucumbência tem toda uma metodologia para isso. Mas nós estamos falando aí de prejuízo de bilhão, de bilhão. nós estamos falando de bilhão que o cara poderia estar deixando de pagar. Então, você vai me dizer que esse sistema inteligente não é inteligente, não é eficiente. Então, eu acho assim, é uma questão de tempo. Essa virada de chave vai acontecer. Era isso. E valeu. Obrigado, Rogério. Como sempre, eu tenho, te juro, eu devo ter uma dúzia de perguntas aqui que eu anotei que são interessantíssimas para a gente discutir, mas é impossível no nosso tempo. Então, só tenho a te agradecer. Obrigado, pessoal. Por favor, visitem o negociaçãotrabalhista.com.br para aprender mais o que o doutor Rogério está fazendo pela advocacia, pela resolução de disputas no Brasil. Eu posso deixar o meu perfil no Instagram, se alguém tiver interesse? É, arroba Rogério Neivapi com P de pato no final. Perfeito, Eduardo. Obrigado por mais uma vez proporcionar essa oportunidade aqui para nós. Obrigado a você, Marcelo. Muito obrigado ao ilustríssimo magistrado Rogério Neiva Pinheiro que nos trouxe, nos ilustrou um pouco da dinâmica da justiça do trabalho, inclusive desde 1940, o que é muito importante para aqueles que estão entrando no mercado hoje entenderem de onde a gente veio, a máquina de escrever e o mimeógrafo era parte de tudo, era tudo de um modo completamente diferente do que nós temos hoje, a facilidade que o mundo nos traz e nós estamos aqui praticamente vindo da época que se lidava com pedra e arco e flecha e sentando na mesa hoje com a possibilidade de conversar gratuitamente, ganhar cafezinho, ar-condicionado e água filtrada para poder resolver os problemas. Então, temos que pensar mais nisso. Como o magistrado aqui falou, nós precisamos evoluir, nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio e nós não pudemos perder o trem, nós temos que seguir de uma forma de evolução, não de involução. Fico muito satisfeito de conhecer Rogério Neiva Pinheiro. Hoje teremos, temos a oportunidade então de nos cumprimentar em, por meios de, que a informática nos traz, mas eu espero um dia conhecê-lo pessoalmente, doutor e professor, espero que a classe dos advogados reconheça o trabalho e que esses skaters fiquem perdidos no tempo, porque realmente nós não precisamos dele, mas reconheçam o trabalho que o magistrado está fazendo em prol da advocacia e para poder resolver os conflitos. E para você que nos acompanha, eu vou dar a mesma dica que eu estou passando para o Marcelo. O... doutor e professor Rogério virá para cá em outras oportunidades. Se você tiver perguntas a ele, bote nos comentários. Vamos repassar a eles, vamos montar o nosso próximo episódio com ele e as suas perguntas serão endereçadas. Rogério, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença. Marcelo, é sempre um privilégio contar com a tua parceria por aqui. Aos nossos amigos e ao doutor Rogério, até logo. Nos vemos em breve. Um grande abraço. e aí e aí e aí